Opa! Por que você colocou F9 pra gravar? Olha aí, ó! Eu sou bonito! Ah, na hora que ia dar o tiro! Eu já falei pra vocês desligar! Desligar o cheat ou desligar o Fels? Os dois! Não, eu tô gravando pra vocês ver que eu não sou cheat Tô com o mouse de bolinha Não vai, não! Imagina se tivesse! Oh! Não! Na gravação vai ver a minha câmera, então vai ver se tô usando o cheat ou não Mas você pode disfarçar, eu já disfarcei no combate de armas Mas o problema é que os cheat do CS não tem como dispersar Pior que tem! Não tem! Pior que tem! Calma aí, eu vou trocar já Você vai ver que eu tô treinando com o Scope então Acho que a dama aí vai de Scope Ai, morri! Ah, mas você leva trinta e tiros de Scope e vinte e sete de... De Eagle e não morre, né? Um ataque o cheater de... De vida Cheater de vida? Como que o Fufo é esse negócio? É o cheater do cogumelo do Mario Hum, come ele que você fica feliz e aí fica com a vida extra Ai que linda essa batalha de Scope Cadê? 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 Ah, safada! Esqueça que você renasce! Olha lá, vem entrar os carinha aí Você renasce das cinzas Você é a Fênix Oh, oh! Oh, oh! Nossa, sempre tá aí Essa não, essa foi... Lala Samaya Ai, safadinho, velho! Eu tô mirando no rodo! Ai, safadinho, velho! Ah, jogar dois contra um é uma merda! Que alp, velho! Humilha não, velho! Humilha não, velho! Nossa, velho! Chewbacca! Eu nem sou Chewbacca, tá? Ah não, eu sei o que Eu sei Você vai enviar esse vídeo pro Youtube? Lógico que não, velho! Fica nem fint aqui no computador É, né não? Não Ah, tá bom Talvez eu vou matar na faca agora Se eu pego Ae! Tem um negro da rapaziada aqui no meu time agora Tirei life Tirei life Agora eu tirei Hahaha Discoach, velho! Ah, não! Discoach é... Opa! Agora sim, agora tá divertido, mano Agora... Agora vai ser free kill total agora, tá ligado? Opa! Não, não me mata, velho! Não, não me mata, velho! Opa! 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 Outro chão Outro chão Outro chão Outro chão Eu faço ganhar frego esses lindos Outro chão Humiliation Ah, nao... Ah, nao... Eu já tô... Tô com o cheater da faca aqui Ali, nossa... Eu ma... Ah, tá... Por que você na... Por que você mata na hora em que eu atiro? Aí parece que eu matei Seu cheater É ruim velho, quando você tá mirando nenhum e o outro mata Ah velho, esse Nutella tá de sacanagem comigo Opa Você vai enviar o vídeo pro Youtube? Não cara, eu já falei, eu acho que eu vou antes Você disse não agorinha? Eu só dei isso Oh beleza, eu tô sem a Eagle, toda vez eu tenho que ficar trocando Ah, eu morri no pano Oh gente, eu matei Nossa, eu dei de novo Mano Oh Nossa, o cara pulou e eu matei Ah não, o que é isso? Ah não, o que é isso? Aí, aí Tem gol Ai Toma Nossa, toma a bala ainda Nossa Nossa O cara andando no palco Ai O idiota matou Aff Estraga toda a experiência de tentar matar o cara na faca Uhu Uhu Era isso Desculpa aí Eu virei e o cara matou Tá vendo o cara? Tô vendo o cara? Tô com a bala ainda Ah, nem morreu velho Tô com a bala ainda Tô com a bala ainda Tô com a bala ainda Ah, nem morreu velho Tô com a bala ainda DROGA Boa! Boa! Ah, eu 5 de life! Nice! Aff, mano, essa risada dá vontade de parar, gente! Eu tô virando só de você! Ei! Ei! Ai! Nossa! Sai! Ai, ai, ai! Sai, sai! Ah! Somar esse que eu fiz maior free kill em você! Tô! Aff, mano, eu tô sem eagle! Ou eu vou de snipe ou eu vou de faca! Humiliation! Humiliation! Caralho! Nossa santa! Caralho! Os cara aqui ficam parados! Ah! Você tá morrendo aí direto! Fica na sua! Oi! Ah! Aqui! Aham! Ah, já! Desculpa! Desculpa! Obrigado.